Estou tendo bastante oportunidade na área, estou aproveitando bastante, tanto em bolas aéreas como hoje eu aproveitei a bola ali no chão e fico muito feliz de estar ajudando a equipe com gols aí, o que é o mais importante é a classificação, fico muito feliz com isso. Na casa teve uma posição que mudou bastante do ano passado para cá, foi a sua, a zaga do ano passado para cá, as persas chegaram com você, como é que é para você estar tendo essa sequência, essa regularidade? Hoje você já participou com o todo, você é o titular da zaga, como é que você é o titular da zaga no Corinthians? Bom, a gente sabe que aqui é um time que defende, todos os jogadores defendem uma instituição que é o Corinthians, então aqui não existe titular, todo mundo tem que se empenhar bastante para poder receber oportunidade, independente de quem estiver em campo, se for eu, se for Félix, se for Gustavo, independente de qualquer zagueiro que estiver em campo a gente vai representar o Corinthians, então é isso, trabalhando firme todo mundo, é uma equipe, né, e tudo em prol do Corinthians, e da vitória e da classificação. Cacau, o Corinthians não sofreu mais do que deveria para se classificar contra um time que disputa a quarta divisão do Campeonato Brasileiro? A gente sabe que a gente tomou um pouco de pressão ali no segundo tempo, né, depois de um belo chute ali, do jogador deles ali, acertou um belo chute e acabou que o time deles cresceu, trazendo dificuldade para a gente ali, mas a gente sustentou bem, a gente criou oportunidade, faltou um pouco de capricho ali para aproveitar, mas no final ali eu tive a oportunidade e fiz o gol e o mais importante foi a classificação, mas a gente sabe que a gente tem que focar mais, a gente tem que concentrar mais para poder não passar por esses momentos difíceis, né. Cacau, com a saída do Castro, né, fica meio aberto quem vai ser o próximo líder do elenco, o seu nome foi um nome que rodou bastante, com a possível liderança, você acha que, apesar da recém-chegada, você consegue assumir um papel desse tamanho? Bom, líder, igual eu sempre falo, líder tem que ser, todos os jogadores tem que ser um líder em campo, né, quanto mais líderes estiverem em campo, mais o time vai competir, vai ser competitivo, então, eu quero ser um líder, eu tento ser um líder, como eu cobro de todo mundo para poder ser esse líder, né, então, quanto mais líderes estiverem em campo, melhor. Com os bastidores que o Corinthians vive ultimamente, com notícias que acabam saindo na mídia em relação a problemas com a diretoria, patrocinador, enfim, isso acaba entrando no vestiário de alguma forma e, se sim, quais são as formas que o elenco tenta para blindar isso e não dificultar o desempenho em campo? Cara, a gente, eu particularmente não procuro não estar bem informado dessas coisas, a diretoria também está sempre blindando a gente e não passa nada lá para dentro, estão resolvendo essas questões extra-campo aí, eles mesmos. Quando você chegou ao Corinthians, você disse que o teu ponto forte é a marcação e hoje deu para ver um umbo defensivo e efetivo nesse aspecto. Queria que você falasse sobre a sua partida e a classificação do Corinthians. É muito feliz, né, poder estar ajudando meus companheiros, evoluindo com eles, é mais isso mesmo, é jogo a jogo, tentando evoluir, chegando mais à frente e sempre fazendo o meu papel que primeiro é defender, né, mas creio que muito feliz em poder estar ajudando meus companheiros aí. Hugo, você é um dos jogadores do Corinthians que mais atuou em 2024, começou na posição contestado, ganhou a posição, está ganhando a torcida. A longo prazo, como você vê essa sua titularidade e a continuidade aqui no Corinthians? Cara, como eu falei, feliz em poder estar ajudando meus companheiros, estou sempre buscando evoluir e ajudar o que o Antônio pediu ali, eu estou disposto a fazer. E é isso, eu vejo como uma oportunidade muito boa e está evoluindo e ajudando meus companheiros, eu estou aqui para isso. Hugo, quando você chegou, no começo, era um dos jogadores mais contestados também pela torcida, com muita dúvida, mas hoje é notória a sua evolução e também um jogador muito elogiado nas redes sociais e fazendo boas atuações, né. Aqui você entrega também essa sua evolução, é do Antônio, é algum trabalho específico que você fez? Cara, do Antônio também, do grupo, né, que está evoluindo junto e eu faço análise tática, assim, também por fora, faço treinamentos físicos também, para sempre tentar evoluir, estar sempre evoluindo aí e ajudando meus companheiros. Obrigado. Obrigado.